O capítulo de hoje fala das ofertas de manjares, mais precisamente ofertas de cereal ou farinha. Essas ofertas representavam dependência e submissão. No tempo em que Israel estava no Sinai, a oferta de cereal se tornou uma designação oficial para um presente a Deus, uma oferta de homenagem, um reconhecimento da superioridade daquele a quem o presente era oferecido. Significava a dependência de Deus por todas as coisas boas da vida, em reconhecimento a Ele como proprietário e provedor. Ao apresentar tal oferta, a pessoa reconhecia a si mesma como administradora das coisas a ela confiadas pelo Senhor. Esta oferta era de cereais, consistindo de flor de farinha ou grão, preparado de várias formas, mas nunca envolvendo carne. Este tipo de oferta tinha dois objetivos básicos. Em primeiro lugar, demonstrar condescendência com os pobres, para que aqueles que viviam apenas de pão e bolos, pudessem oferecer a Deus uma oferta aceitável do alimento comum, do alimento caseiro. Em segundo lugar, era um reconhecimento adequado da misericórdia de Deus para com eles em sua alimentação. Desta forma, as pessoas testificaram da sua dependência de Deus, da sua gratidão para com Ele e da esperança que depositaram nele como o sustentador. Podemos pensar que, hoje em dia, aqueles que com corações gratos e generosos compartilham o seu pão com os pobres, oferecem uma oblação aceitável a Deus. De fato, amigo, Deus espera que neguemos a nós mesmos e ofereçamos um serviço útil a Ele, mas também a nossos irmãos. A pessoa que trouxesse a oferta de farinha reconhecia a bondade de Deus que fornece as coisas boas da vida, representadas pela farinha, incenso, óleo e vinho, vinho não fermentado, no caso de uma alibação, que é uma oferta de bebida derramada. Simbolicamente, esta oferta fala da perfeição moral da vida do Senhor, a farinha, não contaminada pelo mal, sem fermento, de cheiro agradável a Deus, o incenso, e cheia do Espírito Santo, o óleo. Observe que, enquanto o fermento era proibido em oferendas de alimentos, o sal era necessário. E a pergunta é, qual a razão? No mundo antigo, era dado grande valor ao sal, e o sal era necessário para a vida. Isso significava permanência, porque o sal ajudava a resistir à corrupção. Por outro lado, indicava companheirismo e fidelidade nos convênios que foram selados, com uma refeição comum, na qual o sal era um elemento muito importante. Compartilhar o sal era estabelecer uma ligação entre anfitrião e convidado. Neste capítulo de hoje, nós aprendemos, amigo, que todas as pessoas são convidadas a adorar a Deus. O pobre e o rico, quem não tem recursos e quem não os tem. Afinal, diante de Deus, todos somos iguais, filhos e filhas do Senhor, que precisamos render graças e louvores unicamente a Ele. Lembre também que, mais importante do que oferecer ofertas, é aceitar a oferta preciosa da morte de Cristo em nosso favor. O convite de hoje é, apresente-se a Deus com ofertas, mas antes disso, aceite a melhor oferta, o Salvador Jesus Cristo. Amém.